Olha só uma guarnição da Rotam, uma abordagem feita ali na avenida São Marçal, ali no bairro do João Paulo e duas mulheres, essas duas aí acabaram sendo presas e com elas ali uma meia barra de maconha que estava enrolado na sacola e guardado dentro da blusa da Letícia, que é essa de camisa verde a Letícia, Cristina, Silva e a outra, no caso a Adriana, veio com ela porque estava junto com ela no ônibus ela se conhece lá do bairro, embora a Adriana more lá no Maio Bão diz que não sabia, que não tinha informação de que a outra estava carregando essa droga e a Letícia, no caso, ela diz que estava transportando essa droga porque ela ia ganhar 200 reais que ela pegou a droga lá na Praça Deodoro, uma pessoa teria contratado ela que ela não sabe quem é e aí quando ela ia entregar essa droga lá no bairro do João Paulo, acabou sendo presa Como é que ocorreu essa prisão, comandante? Qual que é, Silvan? Fizemos uma abordagem ali na Somaçal, próxima à Big Bang, revista um ônibus e a PMFEM, ao revistar a senhora Letícia, Cristina Silva dos Santos, de 22 anos foi encontrada essa barra aqui de uma substância, aparentemente ser maconha e trouxe para cá, para vir embora o tempo, o delegado tomou as providências cabíveis E a Adriana, Adriana, o que tem a ver com isso? Eu não tenho nada Você estava fazendo o que lá? Eu estava vindo para a minha casa Onde é que você mora? Oi? Onde é que você mora? No Maio Bão Conhece ela, Letícia? Desde criança Estava vindo normal, a gente estava vindo conversando, porque a gente nunca mais tinha se olhado Você estava vindo de onde? Oi? Você estava vindo de onde? Vim lá do Vila Nova, fui na casa do tio da minha filha, pegar o número dele para me ligar para o pai dela, que mora no Pará É uma outra filha que tu tem? É Você está gestante agora? De quatro meses Com quatro meses, não sabia que ela tinha essa droga? Sabe, é portanto que eu estou bem aqui, eu não estou nem...